Salve o Fernando, nosso clube tradicional Salve o Fernando, é da canção sensacional Suas vitórias conquistadas com amor Participação, colaboração, realidade e vigor Azul e branco são as suas flores Nossos valores fazem nossa história O serranista que trabalha e vibra Mostra que é convida que se faz agloriar O clube mais querido da cidade O serranho O clube mais querido da cidade O serranho Salve o Serrano, nosso clube tradicional Salve o Serrano, sempre campeão sensacional Suas vitórias conquistadas com amor Participação, colaboração, realidade e vigor Azul e branco são as suas flores Nossos valores fazem nossa história O serranista que trabalha e vibra Mostra que é convida que se faz agloriar O clube mais querido da cidade O serranho O clube mais querido da cidade O serranho O clube mais querido da cidade O clube mais querido da cidade Obrigado.